Por que estudar a Umbanda é tão importante? O que o estudo afeta na mediunidade? Hoje, estudo e mediunidade. Curso Umbanda e Boa de Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda. Esta é a última semana. Você ainda quer saber por que fazer o curso de Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda e Boa? Não acredite em mim. Veja o relato de quem já teve sua vida transformada. Presta atenção neste depoimento. Meu nome é Fernanda, eu tenho 20 anos e vou dar o meu depoimento sobre o curso de Autoconhecimento e Firmezas da Umbanda e Boa. O curso não é apenas sobre firmezas para os orixás, para os seus guias. Esta é a parte final do curso. O foco é você. O foco é você se conhecer para uma vida melhor. Tudo o que você precisa para ter uma vida melhor, não só através do poder dos orixás, mas através do poder da sua mente, de você acreditar em si mesmo. Você aceitar a si mesmo, melhorar tudo o que você precisa. A Umbanda e Boa pode te ajudar, ele pode te ensinar. Gente, façam o curso de Autoconhecimento e Firmezas, vai mudar a vida de vocês. Assim como mudou a mim, assim como mudou de muitas pessoas que eu conheço. E também façam o curso de Teologia da Umbanda, porque um complementa o outro. Eu sinto muito mais completa sabendo que eu estou tendo os dois conteúdos. Então, muitas coisas que eu vejo na aula de Teologia, eu falo, nossa, isso daqui a gente teve na aula de Autoconhecimento e Firmezas. Eu vou usar isso ou naquela aula? Então, tudo se complementa. Eu recomendo. Por isso eu peço a você, meu filho, me deixe ser o seu professor. Me permita transferir conhecimento para mudar a sua vida para melhor. Curso totalmente à distância. Mas atenção que as vagas são limitadas. Inscreva-se já. Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui, Umbanda e Boa. O seu manancial de informações de Umbanda, aqui pela internet e no seu quinto ano da série. Mão cheia pra você. E galera, antes de mais nada, eu peço a você que já deixe o seu like. Se você não gostar, no final você tira. Mas deixe já, porque no final você esquece. Não deixe de se inscrever e também não deixe de deixar o seu comentário e compartilhar o nosso vídeo. Vamos fazer Umbanda e Boa chegar a tantas quantas pessoas precisam da nossa mensagem. Hoje o tema é um tema, para mim, extremamente importante e realmente faltava no canal. Uma visão sobre este assunto. Por que a gente prega tanto que o filho de fé tem que estudar Umbanda? O que é que estudar Umbanda pode melhorar a sua mediunidade? Porque ainda existe muita gente falando bobagem. Desculpa. Eu sou uma pessoa que não tenho muito pudor, muitas papas na língua. Falando, ah não, você não tem que estudar. Entidade sabe tudo. Esse tempo. Eu diria até que ele nunca existiu na Umbanda. Esse tempo já passou. Estudo é extremamente importante. E devo lembrar, eu gosto sempre de colocar isso, que eu tenho a Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, fundada por Zélio de Moraes e o Caboclo das Sete Encruzilhadas, como grande modelo a seguir. Então a gente não pode simplesmente desprezar o passado. E eu devo deixar claro que o estudo mediúnico, ele já existia na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Desde o início, desde os primórdios da Umbanda, o estudo já existia. O Caboclo utilizava o quê? O chefe utilizava o quê? A Bíblia e a obra de Allan Kardec como material de estudo para atender a Espírita Nossa Senhora da Piedade. A Umbanda está por fazer 109 anos. Então, passados os 109 anos, é óbvio que o material disponível para os médiuns, para os filhos de fé, estudarem hoje é tanto quanto maior. Existem muitos livros para serem lidos, existem muitos sites na internet, Existem muitos vídeos aqui, como o do Umbanda de Boa, tem o Adérito Simões, tem o pai Paulo Ludojero, tem muita gente boa fazendo vídeo na internet. Mas é importante um estudo orientado, um professor que possa tirar suas dúvidas. Elas falam assim, mas Márcio, por que eu tenho que estudar Umbanda? Eu vou explicar para você. No nosso curso de teologia, nós já temos uma abordagem sobre esse assunto. E a gente comenta que é a mesma coisa que você ser um chefe de cozinha formado, você é formado em gastronomia, você estudou 5 anos na França aprendendo gastronomia gourmet. E você vai, chega numa cozinha para mostrar todo o seu potencial, e você se depara com uma dispensa ou vazia ou com muito pouca opção. Então, como é que você vai mostrar o seu dote culinário se você não tem ingredientes, você não tem nada para isso? Isso, para muita gente, ainda não é suficiente. Mas hoje eu quero abordar no vídeo incorporação, que nós fizemos há pouco tempo atrás, aliás, um vídeo que está extremamente bem visto, graças ao xalá. O que a gente fala? Que toda incorporação se dá através da glândula pineal, que a glândula pineal é do tamanho de um feijão, mais ou menos. Ele está bem no centro do seu cérebro. Se você procurar aqui no meio, aqui no seu chakra frontal, entre os seus olhos, um pouco acima, e pegar bem no meio da sua cabeça, você vai encontrar a glândula pineal. E a glândula pineal, a gente comenta no vídeo incorporação, que ela faz o quê? Ela é como um cristal receptor de ondas eletromagnéticas. E os espíritos são ondas eletromagnéticas. Então, quando a energia daquele espírito envolve a nossa glândula pineal, ela passa a receber os impulsos. E quando nós permitimos, deixamos de usar o corpo, a entidade assume o corpo físico. Assim se dá a incorporação. Se você quiser, é melhor até assistir de novo. Vai lá no vídeo incorporação e assiste novamente. Aí você pode até entender melhor este vídeo. E daí o que acontece? Por que o estudo é importante? É nítido. Eu trabalho com coordenação de desenvolvimento mediúnico. Eu que faço a gira de desenvolvimento mediúnico na nossa casa. E obviamente que eu tenho contato com muitos médiuns em desenvolvimento e observo certas dificuldades que eles têm, às vezes, em permitir que a entidade se manifeste em plena força. Por que isso acontece? Muita gente fala assim, mas se eu tiver que saber tudo que a entidade sabe, então pra que ter a entidade? Eu não faço atendimento, não tem por que ele ter a entidade. Negativo, meu filho. Porque manipular energia e informações do plano espiritual, somente as entidades têm. Mas vamos lá. Como é que acontece mesmo? Então a entidade, ela chega perto de mim, a energia dela envolve a minha glândula pineal, e ele, pela glândula pineal, passa a controlar meu corpo. É isso, Márcio? Sim. Agora eu faço uma pergunta pra você. Como um espírito se comunica com você? Como é que acontece a comunicação de um espírito com você? O espírito, ele fala na sua orelha? Existe também a audiência espiritual, né? Pessoas que escutam o plano espiritual como se fosse o plano físico. Mas em 99% dos casos, a espiritualidade se comunica através de pensamento. E isto é muito importante. O que é o pensamento? O pensamento também é uma onda eletromagnética. Quando a entidade quer intuir você de alguma coisa, ela emana o pensamento, sua glândula pineal vai pegar aquele pensamento e você vai ter conhecimento do que a entidade está querendo te transferir. É assim que acontece a intuição. Da mesma forma, quando a entidade está incorporada, ou seja, ela está atuando sobre sua glândula pineal, tudo que ela quer falar se dá por pensamento. Ela pensa que vibra na sua glândula pineal, que vai envolver a sua mente, ela vai controlar a sua mente para poder falar. Ok? Então, o que você tem que entender acima de tudo? Que a glândula pineal é responsável em primeiro lugar pela sua mente e seu sistema nervoso central. Se você não tem uma mente que tem a capacidade de decodificar essa mensagem, essa onda eletromagnética que chegou no seu cérebro, a mensagem que chegou na entidade, que ela quer transmitir em palavras para você, senhor médium, senhora médium. O que vai acontecer? Se você não consegue interpretar, não vai sair na totalidade aquilo que a entidade deseja transmitir. Vamos dar um exemplo para que fique um pouco mais fácil de entender, porque realmente são conceitos mais profundos, mais difíceis de serem compreendidos? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho dois amigos, um aqui do meu lado direito e um do meu lado esquerdo. Vamos supor que a pessoa que está do meu lado direito seja uma pessoa americana, uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, uma pessoa que fala inglês e que não sabe falar português. E eu tenho meu amigo aqui, que é um amigo aqui, um brasileiro, amigo meu daqui do Brasil, que não sabe falar nada de inglês. Tenho eu, que sei mais ou menos inglês. O que vai acontecer? Eu vou tentar traduzir para o meu amigo brasileiro o que o meu amigo americano está tentando dizer, ok? Então, o meu amigo americano vai chegar e falar assim, Hi, how are you? I'm happy to be here. Qualquer coisa do gênero. E daí eu vou entender mais ou menos, o meu amigo brasileiro vai falar, o que foi que ele disse? Ele vai falar, ele está te cumprimentando, acho que ele falou que está feliz. Veja bem, ele chega assim e fala assim, Oi, tudo bem? Como você está? Estou feliz por estar aqui. Isso tudo virou o quê? Ah, ele está te cumprimentando e eu acho que ele está feliz de estar aqui. Não foi a mesma coisa que ele falou. Por quê? Porque eu não sei inglês. Eu não sei interpretar perfeitamente o que esse amigo americano, que está falando em inglês, está falando na língua inglesa, eu não consigo traduzir perfeitamente para o meu amigo brasileiro entender. Pode ser até que eu entenda um pouco melhor, mas não sei transmitir para ele. Quando a entidade está incorporada, quando ela vai falar, o pensamento que ela manda, chega com uma onda eletromagnética, e a sua mente tem que decodificar. Para ela poder decodificar, ela tem que entender essa linguagem. A linguagem do pensamento, a linguagem da energia, a linguagem da Umbanda. Mas se você não estuda, se você não tem conhecimento dos fundamentos, das palavras, dos rituais, das mirongas, como é que você vai interpretar com clareza aquele pensamento que a entidade colocou na sua mente, através da sua glândula pineal? Como é que vai sair? A entidade vai falar assim, boa noite, salve suas forças, eu gostaria muito de poder ajudar você, e sair assim, salve, o que eu posso fazer? Veja bem, gente, a nossa mente é a base de interpretação para tudo o que as entidades falam, e as entidades falam através de pensamentos. Ela coloca um pensamento na nossa cabeça, e para interpretar, nós temos que ter essa informação. Durante a incorporação, tanto quanto mais difícil, porque as palavras vão sair através da boca do médium. Então, estudo é extremamente importante, e afeta diretamente a mediunidade das pessoas. E isso Allan Kardec já pregava, Zélio de Moraes e o Caboclo da Seta Encruzilhada já pregava, e a Umbanda ficou um pouco no ostracismo com relação ao estudo por muito tempo, porque os pais e mães de santos não gostavam de ensinar. Os filhos também não tinham vontade de aprender. Chegamos agora, no século XXI, com uma geração ávida por conhecimento, e que certamente, se não tiver todos os fundamentos explicados de forma satisfatória, de forma que satisfaça essa ânsia por conhecimento, de forma que realmente mate a pergunta, vamos dizer assim, eles não vão prosperar como médiums. Então, estudo é extremamente importante e fundamental. Se você pegar o material que tem aqui no Umbanda e Boa, já é um grande curso. Se você pegar o material do Adérito, o material do Paulo, tudo já é um grande curso, mas não está de forma sistematizada. Ou seja, por que que às vezes o curso de teologia com Umbanda e Boa dá, esse curso de autoconhecimento, que começam as aulas hoje, os alunos, inclusive, sejam todos bem-vindos, por que que é importante? Porque lhe dá informação, lhe dá material mental, para que você possa interpretar tudo que a espiritualidade deseja transferir de forma positiva, de forma clara, de forma ao pé da letra. Você não vai ficar com metade. Veja bem, a espiritualidade sempre nos dá tudo o que nós precisamos. Agora, se o que nós usamos, como nós recebemos, como nós trabalhamos e como nós aplicamos na nossa vida isso que nós recebemos da espiritualidade, depende de quem? Depende da gente. É aquilo que eu falo, às vezes a espiritualidade fala assim para você, ah, firme uma vela por sete semanas, toda segunda-feira, firme uma vela branca para as almas poder te ajudar. Meu filho, ela passou total. Se você vai todas as sete semanas cumprir, firmar uma velinha branca na segunda-feira para as almas, depende de você. Da mesma forma, que você entenda isso claramente, que se você não faz ao pé da letra o que as entidades pedem, você não alcança a sua graça, também se você não estuda, não tem conhecimento, não deixa a sua mente afiada, aguçada para interpretar plenamente o conhecimento que a espiritualidade tenta te transmitir, você também não será um bom médium. E tem mais um detalhe importante, isso afeta diretamente a sua velocidade de evolução. Porque quando você passa a interpretar com clareza tudo o que a espiritualidade está te passando, ou seja, você entende 100%, porque eu falo que hoje a maioria dos médiums eles interpretam 30, 40% apenas do que a espiritualidade está tentando ensinar, está transferindo de conhecimento e de ensinamento das mensagens que eles nos passam. Por que a gente não pode chegar em 80, 90, 100% de entendimento? Depende de você, depende de estudo. Eu devo lembrar que no mundo de hoje, até para você ser coletor de lixo, para você ser o famoso de cheiro, você tem que ter ensino médio, você tem que estudar, você tem que gostar de estudar, saia da zona de conforto, pare de acreditar que as coisas vão acontecer por osmose. Você vai ficar sentado no sofá e as coisas vão entrar na sua cabeça. Isso não vai acontecer. E conforme você for entendendo tudo o que a espiritualidade te transmite, tanto quanto mais você aplica na sua vida, transforma a sua vida, melhora como espírito e como ser humano. Então, gente, quando a gente fala olha, tem que estudar, eu fico bobo, por que a gente vai assistir o PTD do Humano e Boa? A gente vê perguntas sem pé e sem cabeça. Porque as pessoas hoje têm preguiça de estudar e preguiça de pensar. Por quê? Porque a humanidade é muito simples. A gente não vai saber tudo. A espiritualidade, aos poucos, vai transferindo conhecimento para os médiuns, principalmente aqueles que se mostram no interesse de conhecer e se aplicam em estudo. Mas você percebe o quê? Que as pessoas têm preguiça de pensar. Porque tudo é pautado em cima de bom senso. Eu sei a verdade do universo? Não. Mas eu sei, por exemplo, que não existe nenhum corpo celeste que seja quadrado. Eu não conheço. Que seja um cubo? Não existe. Isso eu sei que não existe. Então, a gente pode não saber tudo, mas nós temos as premissas básicas, nós temos a ideia principal. Tem coisa, a gente fala assim, eu fui na Mãe de Santa, ela falou que é Iemanjá e Iansã estão brigando na minha coroa. Para, reflete e pensa. Faz sentido manifestações de Deus brigarem? brigarem pela minha cabeça? Se você parar alguns segundos para pensar e refletir, você percebe que você já tem a sua resposta. Não que eu não goste de responder, eu respondo. Tem coisa que realmente é chato de responder e às vezes fica desgastando porque fica repetitivo. Mas assim, eu tive um professor de física maravilhoso, chamava-se Omoti e ele chegava na aula e falava assim, vocês são gênios, vocês já sabem tudo. Eu só vou lembrar vocês como é que faz e colocar em números. Ele falava assim, se eu der um tapa na sua cara, você não sabe que vai doer? Você fala, eu sei, então isso é física. Realmente ele despertava o interesse dos alunos pela matéria de uma forma simples, porque tudo na realidade tem uma simplicidade. Essa é a fórmula da Umbanda e é por isso que a Umbanda acaba ajudando tanta gente e é um caminho tão iluminado e tão maravilhoso para transformar a vida das pessoas. Então, meu filho, estude, reflita, pense, não tenha preguiça. Sempre que você quer alguma coisa a mais da sua vida, você tem que dar um pouco mais. Recentemente, uma entidade foi deixar uma mensagem que me tocou muito, que ela falou o seguinte, não é mais possível a gente esperar que você dê o seu melhor. Você fala assim, estou dando o meu melhor. É necessário entender que não existem limites para o melhor. A espiritualidade espera da gente que a gente se entregue àquilo que é impossível. Porque, afinal de contas, nós somos o quê? Nós somos pessoas encarnadas, finitas, limitadas. Mas a espiritualidade é infinita e ela sempre faz aquilo que a gente julga impossível. O que é o médium de Umbanda? O médium de Umbanda é o instrumento do impossível. Se você não entender isso, meu filho, a entidade que trabalha através de você pode ser uma entidade maravilhosa. Se você não se entrega ao impossível, se você não se prepara adequadamente para um trabalho espiritual, se você não estuda, jamais ela vai conseguir atingir 100% da sua manifestação. Às vezes, essa entidade vai atender pessoas que têm problemas até simples para resolver e ela não consegue, não porque ela não consiga, é porque você não se entrega ao impossível, você não dá os 120% de você, é porque você acredita que é limitado. A limitação está em você. E como é que muda isso? Muda saindo da zona de conforto, estudando, se dedicando, tendo interesse, pensando, refletindo, discutindo, e assim você cresce. Cresce como humanista, cresce na sua vida material também, e alcança uma evolução espiritual tanto quanto mais rápida. E este era o vídeo de hoje. Galera, deixa o like, tá? Além de deixar o like, inscreva-se no canal e compartilha, compartilha com todo mundo, você tem preguiça de compartilhar, tem medo de compartilhar, e esta mensagem deste vídeo, ela é maravilhosa, e é necessária, para que muitos médiums de Umbanda que estão iniciando, ao invés de ele ficar nesses 20, 30, 40%, que ele possa atingir os seus 80, 90, 100%. Gostou? Tem dúvida? Quer deixar uma historinha? Comentário aqui no YouTube. Vai que o Márcio vai fazer questão de responder a todos vocês. Eu agradeço a todo mundo que comenta, porque eu acho maravilhoso essa interação que a gente cria entre nós. Só gratidão a todos vocês, que faz o Umbanda e Boa crescer cada vez mais. Estamos quase lá. Quase com 5 milhões de visualizações, graças a você. Eu e o Nilton só temos gratidão. Galera, você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá. Pai, você é o senhor da cabeça. Você é o que governa o Chakra Coronário e tem plena atuação sobre a mente desse filho que está assistindo esse vídeo. Pai, desperta esse filho para a necessidade do estudo, da compreensão, da verdade espiritual e dos fundamentos de Umbanda, para que ele possa sim, alcançar uma vida material digna e próspera, mas que acima de tudo, através do conhecimento, ele possa ser um instrumento valioso e valoroso para a espiritualidade superior, levar sua bênção, sua graça, sua cura e libertação a todos aqueles que precisam. Pai, dai a todos esses a luz, o entendimento, a inteligência, o discernimento, a sabedoria e acima de tudo, meu pai, dai coragem para eles e o desejo maior de poder alcançar estados melhores da vida espiritual. Que Oxalá abençoe a todos e até a próxima. Música 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 Música